Olá, gente. Boa noite. Aproveitar que a gente está sem sono. Vamos fazer, então, o desafio. Eu fui desafiada pela minha amiga youtuber, a Vanessa Dias, que o canal dela é Vanessa Dias Diversidade. Então, ela falou, André, você pode fazer qualquer receita, mas a receita tem que ser multiplicação. Então, certa vez eu fiz a multiplicação deste detergente e eu vendi bastante aqui. As pessoas gostaram, nunca mais eu fiz. Então, eu resolvi fazer, só que dessa vez eu vou aumentar ainda mais a quantidade. Eu, da outra vez, eu coloquei somente três, dessa vez eu vou colocar quatro, tá? Eu, da outra vez, coloquei somente 100 gramas de bicarbonato. Dessa vez eu vou colocar 200 gramas de bicarbonato. Eu vou dissolver aqui nessa água, ó. Já agora. Já coloquei aqui dentro pra poder, se tiver qualquer problema dele, de subir. Então, ó, a gente já vai lá, vou fazer a água com o mundo. Mexer bem. E, da outra vez, eu usei a glicerina bidestilada. Desta vez, eu vou colocar, eu usei somente 100 ml de glicerina. Dessa vez eu vou colocar 200 gramas também de açúcar, tá, gente? De açúcar. Pode procurar um açúcar refinado, tá? Marcado aqui. E vai ser o primeiro ingrediente que eu vou colocar. Então, eu vou derreter em água quente, queimada, tá? E vou colocar, da outra vez, coloquei 4,5 litros, vou colocar 5 litros de água em temperatura ambiente. Ó, aqui o garrafão de 5 litros. Você já conhece a minha água de cor amarela. Não é porque minha água é amarela, eu tenho recebido perguntas. Aonde você arrumar essa água amarela? Você compra? É algum preparo que você faz? Teve uma até que falou que só ia descobrir se fosse em outro canal, porque comigo não ia descobrir. Então, deixa eu te falar, querida. A minha água amarela, porque infelizmente ano que eu moro, não tem saneamento básico. E eu compro água pra poder comer e beber. Essa água que eu uso muito mal pra fazer as coisas dentro de casa. A minha roupa não pode nem ficar tão branca pela cor da água. Então, eu uso somente pra lavar, mas pra comer, beber, outras coisas mais eu não uso. Então, ó, a gente só vai misturar aqui agora. Receita super rápida, eu falo mais do que outra coisa. O açúcar já está dissolvido, eu ia falar que a gente não devia colocar sem o açúcar, já está dissolvido. Então, 200 gramas de açúcar, tá? Acho que tem um esquentinho aqui dentro, eu acho. E não. 200 gramas de açúcar em 5 litros de água. E vamos colocar, ó, tá? 4 litrinhas. A mesa. A mesa vai ficar legal. Assim eu espero, amiga. Você me fez o desafio. Eu aceitei. Tá? Eu vou ficando segurando aqui, gente. Tem que segurar. Se não, vai demorar muito. Então, tá que vai, né? Ó, o que está escorrendo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó. Dentro desse pote. E aí, vou botar de cabeça pra baixo. E depois, que tiver aqui, ó, gente. A gente faz assim. Aí, eu coloco aqui. Então, receita super simples. Onde, mas está aparecendo água. Não está aparecendo com o outro. Vamos lá, calma. Agora, chegou a hora e a vez. E o nosso bicarbonato. 200 gramas de bicarbonato dissolvido em 500 ml de água. Quase ferver. Ó, como ficou aqui. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou aqui mesmo, tá, gente? Então, aqui no total de líquido. Nós temos 5,5 litros. Certo? Só que, da outra vez, eu deixei... Ou melhor, eu fiz de uma vez só. Dessa vez, eu vou deixar descansar. Como vocês já puderam observar, a espessura modificou. Ó. Já não está aqui lavoado. Olha só. Tirando a espuma. Então, nós vamos deixar descansar agora. Aproveitar que é tarde. Faltam 20 minutinhos para a meia-noite. Eu só vou continuar mexendo um pouquinho mais, para que eu vou ver. Tá bom? Mas vocês já estão vendo que está, né, engrossando. Então, nós estamos fazendo a multiplicação do detergente. Vamos ver agora aqui. Se nós conseguimos pegar um pouquinho de detergente ainda aqui. Lembra que eu virei, ó. Olha aí. Conseguimos. Então, até amanhã cedo, gente. Um beijo enorme para vocês. Que vocês possam ter uma noite maravilhosa. Tá? Eu vou mexendo aqui, envolvendo. São amigas. Eu vou colocar o tabernáculo. Eu vou colocar o tabernáculo. Mas vocês já estão vendo aqui. A densidade. já é outra o produto já não está aguado como estava no começo então nós vamos deixar até amanhã para a gente ver se para baixar essa espuma e para a gente ver se há necessidade de colocar mais e ver vamos fazer o teste da espuma então Vanessa para mim aqui já está maravilhoso então de 4 garrafinhas nós aqui podemos fazer até agora 11 garrafinhas eu acho que foi uma boa multiplicação não foi Vanessa? tá? e eu amanhã digo para vocês a primeira que eu vou desafiar já vou falar que é a minha outra amiga Milena Miria eu vou te desafiar Milena eu quero só vou mandar um um zapzinho para você para poder confirmar com você porque eu não sabia o que estava rolando dentro do Youtube mas aí a Vanessa me deu a dieta rolando e as pessoas estão fazendo desafiando em questão de multiplicação ou qualquer outra receita você pode multiplicar o que você quiser a Vanessa multiplicou um foi foi um sabão líquido ficou muito bonito e eu quero desafiar a Milena tá? e quero desafiar também outra Youtuber mas o desafio dela eu vou fazer diferente dessa outra Youtuber mas amanhã eu falo para vocês tá bom? vamos deixar agora descansando um pouquinho eu vou abrir aqui e amanhã a gente volta tá? beijos enormes gigantes gigantes bem estalado bem assim ó gostoso para vocês tá? amo vocês beijos da Délia olá gente de volta aqui com o nosso a nossa multiplicação de detergente vamos ver aqui a espuma já baixou não vou mexer nem muito mas olha que delícia agora vamos ver de outra forma esse aqui é o potinho que eu botei de carbonato ó que vocês lembram olha que coisa linda que caiu aqui tem um vídeo caiu alguma coisa aqui eu sempre gosto de botar o dedinho assim para que vocês possam ter filha você pode me dar uma esponja sem nada deixa eu ver se eu pego minha esponjinha aqui tem minha esponjinha aqui se não tiverem mexendo nela achei aqui gente ó só para que vocês possam ver ó tá seca tá o testezinho da espuma vamos ver como é que vai ficar ó então é eficiente então foi a multiplicação do detergente clear tá gente então o que que a gente vai fazer aqui agora eu tenho aqui o mesmo frasquinho tá eu vou colocar aqui nele pra gente ver lembra que antes eu botei já estou aqui enchendo pra vocês pra que vocês possam ver o nosso detergente clear tá ó não tem como dizer que não é o clear tá aproveitar as garrafinhas vou terminar de encher porque a quantidade de água foram 5 litros d'água mais meio litro pra dissolver então 5 litros e meio porém nós colocamos mais 2 litros do nosso detergente então 7 litros e meio correto 7 litros e meio vai dar em torno de 14 14 garrafinhas dessa aqui quer dizer de 4 nós fizemos oi gente tava falando com vocês que minha bateria descarregou pra variar né só que tem uma coisinha com a Andrea né então eu tava enchendo aqui a garrafinha não sei se vocês lembram eu tenho que conseguir baixar as garrafinhas então enquanto eu vou enchendo aqui eu não vou fazer vocês esperarem tá vou selecionando as garrafinhas minhas garrafinhas estão amassadas gente porque são reaproveitadas as pessoas trazem pra mim algumas eu tento desamassar vê essa aqui eu coloquei de lado o outro eu não coloquei de lado esse detalhe que eu queria mostrar a vocês quando vocês forem encher coloque o biquinho de lado porque se você colocar assim o líquido cai direto vai criar essa espumazinha aqui por cima aí deu até que você tire pra não vender essa espumazinha aqui por cima tá vocês tirem coloquem de novo pra não criar essa espuma e tentem colocar como eu expliquei agora pra quem vai vender tá ó não sei se vai dar certo porque da primeira vez eu coloquei ó tá vendo como é que ficou então eu vou ter que derramar tudo bem devagar se possível vou ter que passar uma aguinha aqui dentro pra não ficar com essa espuma vamos pegar aqui outra garrafa então pra ver se consigo demonstrar a forma correta pra vocês ó pra não dar aquela espuminha básica eu tô conseguindo não tenho pressa pra encher ó viu pra poder ficar assim o mínimo o mínimo o mínimo o mínimo eu costumo aqui colocar até a boca certo gente então tá aqui a multiplicação agora eu vou terminar de encher as outras garrafas pra gente ver a quantidade que deu bom gente finalmente terminei de encher eram exatamente 16 garrafinhas ou seja que um litro dois litros três litros quatro litros cinco litros seis litros sete litros oito litros de quatro garrafinhas ou seja de dois litros nós aumentamos mais é ao todo aqui um dois mais oito litros isso não um litro dois litros três litros quatro litros cinco litros seis aumentamos seis litros tá então no total deram com esse que eu coloquei aqui ficaram oito porque esse aqui tem dezesseis dezesseis de quinhentos dá um litro dá oito litros tá faltando a calculadora aqui perto já um cálculo tão pequeno então nós colocamos cinco litros de água 200 ml de açúcar 200 ml de bicarbonato de sódio que nós dissolvemos em 500 ml de água morna tá e o açúcar nós colocamos em primeiro e os cinco litros nós jogamos sobre o açúcar e ele se dissolveu o açúcar eu coloquei representando a glicerina da outra vez que eu fiz eu coloquei a glicerina bem destilada tá espero que vocês tenham gostado Vanessa ó valeu desafio eu acho que eu consegui cumprir né então vamos lá agora com você o Milena eu te desafio a fazer tá uma multiplicação também ou qualquer outra receita e também gostaria de fazer a vovó esperta tá bom Deus abençoe vocês um beijo bem grande ó beijos da Deca Tchau